Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo de Devil May Cry 5, já imaginaram Agni Rudra no jogo? Essas armas que está todo mundo pedindo, por favor Capcom, coloque Agni Rudra no jogo, já imaginaram? Não? Já imaginaram sim né? Pois é, teve alguém que além de imaginar, fez um projeto delas aí para o Devil May Cry 5, vamos dar uma olhada e também detalhes incríveis aí do novo gameplay do Dante. Só que antes não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá pessoal. Eu sempre percebo aqui nos comentários que uma das armas mais pedidas, depois que a gente viu a Capcom trazendo armas antigas para o Dante, nesse novo Devil May Cry, que é a Agni Rudra, só que elas ainda não foram mostradas, a gente não sabe se ela vai ter oficialmente no jogo. Porém teve essa fan made aqui, que eu achei muito legal, resolvi trazer para vocês, para vocês darem uma olhada. Eu achei massa que ele usou as cores do logo do Devil May Cry, então ficou muito legal, aprecie aí. Será que vai ter no game pessoal? Eu espero. Eu preciso não esquecer, que eu tenho bled. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau 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 E aí Desenvolvam com essa Está mais alto Ah, veja novamente Os taunts eu já trouxe todos aqui para vocês no último vídeo que a gente fez sobre esse gameplay. Balrog combo. Os caras disseram que a Balrog é simplesmente a melhor arma da história dos videogames. Foi algo assim. A melhor arma que eles já fizeram, eles acham. Cavalier, Balrog e Taunt. Vamos ver esse combo. Massa demais, que é uma homenagem ao Street Fighter, não só o personagem, o Balrog. Como a franquia mesmo, tá ligado? Os golpes, o jeito, lembra um pouquinho... Cara, faz tempo que eu não jogo Street Fighter, mas o Dante lembra um pouquinho o Ken, né? Mano, esse Royal Guard... Massa, Dante, demais, galera. Nós amamos eles. A gente estava em dúvida, né? Eu não sei o que vocês acham, espero vocês nos comentários. Eu acho que eles conseguiram, né? A gente estava em dúvida por conta do fotorrealismo e tal, se iria rolar ou não. S-Rank Taunt. Massa demais. Lembrando que esses escudos dos Ângelos, a gente vai conseguir quebrar. Olha a rosinha, galera. Lembrou uma arma, hein? Lembrou uma arma. Será que ela vai voltar também, hein? Qual arma é essa, hein? Cara, a moto é o charme desse DMC, velho. Cavalier Combo. Olhem isso, pessoal. Eu não sei, cara. Ela é muito expressiva essa arma, sabe? Olha que combo massa, mano. Combo aéreo. Faz um taunt aéreo também aí, Dante. Stylish combo. Vamos ver. Olha o Balrog. Olha isso, mano. Ele já trocou para Cavalier. O que você pode determinar o jogo? Savage. Que massa, mano. Que massa. Que massa. Que massa. Que massa. Ele é um braço, cara. Ele é tipo, mano. Você é um braço. Esse dedo na minha mão, perdi muito por mantendo o Lock On por toda a semana passada. Por mantendo o Lock On. Essa dedo é correta. Ah, é essa. Esse dedo, sim. Bom, eu acho que foi isso que... Ah, tem mais. Tem mais. Cavalier Boss Fight. Agora que ele vai usar muito o Royal Guard, galera. E eu quero ver se ele usa no canto superior esquerdo. Vocês estão vendo que no Royal Guard está enchendo aquela barrinha que eu falei para vocês. O Itzuno disse que quando a gente usar essa barra cheia, vai ser um golpe assim que vai sugar muita energia de qualquer inimigo, inclusive os chefes. Vamos ver. 15 de treino. Sim. Tem que ter um pouquinho de treino para jogar assim, né, mano? Certo. Boa. No Royal Guard. Comeração. Isso, mano. Em um ponto superior, cara. Que massa. É isso, mano. É isso, cara. Ó, é isso. É isso, mano. Tava cheio Ó, agora é aquele lance que eu falei pra vocês Hora que o Cavalier, ele usou A eletricidade, se você atirar Com Ebony and Ivory Você vai estudar ele, tá ligado? Mano, o gameplay tá... É diferente ver um cara que sabe jogar, né, véi? E olha que o Matthew Edwards Não é nenhum pro assim, hein? Mas é legal ver um cara que sabe jogar Razoavelmente bem o Devil May Cry Cara, não é possível que ele usou a barra e eu não vi Ó, se liga, se liga, tá cheio Mano, olhem o tanto de HP Que ele arrancou do boss Liberando o poder da Royal Guard Caracas, mano, caracas Muito bom, galera Essa é uma ótima pergunta Essa é o Rank Town? Hum, eu quero dizer, tem muitos conteúdos que criaram lá que fazem vídeos de combo de exibição É, e eu acho que foi isso, pessoal Bom, muito bom, cara Mano, Devil May Cry 5 vai ser o jogo, hein? Eu vou tentar treinar um pouquinho pra jogar razoavelmente esse jogo Razoavelmente bem Porque, mano, é muito legal você ver um player aqui que joga razoavelmente bem o jogo Nem se fala dos Pro, né? Pessoal, mas por enquanto é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que tem muito conteúdo de Devil May Cry pra sair E aí a gente vai fazer uma recapitulação geral desde o primeiro game até o 4, beleza? Eu conto com o apoio de vocês, lógico Mas, por enquanto é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha Se ainda não está inscrito no canal Inscreva-se pra muito mais sobre Devil May Cry E outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral Obrigado por assistir, galera Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau